Sucesso é refeitas Provocar no paredão Vem com a S.E.V. É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, marquinha tá ok A sombra ser ok, a unha tá ok Bota no palhão pro desespero do teu ex É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, sobrancelha tá ok Maquiagem ok, a unha tá ok Bota no palhão pro desespero do teu ex 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 Se ele te trombar, vai se arrepender Um ABB dessa nunca mais ele vai ter 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 Vem, vem, vem Chama na pressão É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, marquinha tá ok A sombrancelha ok, a unha tá ok Brota no balão pro desespero do teu ex Brota no balão pro desespero do teu ex É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, sombrancelha tá ok Maquiagem tá ok, a unha tá ok Brota no balão pro desespero do teu ex 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 Se ele te trombar, vai se arrepender Uma bebê dança nunca mais ele vai ter 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 Obrigado.